Fim de semana Fim de semana O povo cola aqui depois do futebol E traz as mina pra dançar Só se ele cante Febunda de ruívo e tom em colarinho de brilhante O ambiente fica impregnado Só perfuminho importado e cabelinho loiro A mulherada chega do meu lado E fica de papo furado Quanto foi o jogo? O jogo foi ruim, não tocaram pra mim E eu não fiz o gol, mas você vai fazer pra mim Só se ele cante Só se ele cante Só se ele cante A Jéssica tá louca! E aqui quem fala é Evandro Henrique E nem um porco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela some, ela dá uma rebolada E nem um porco inocente Essa gata é animada E ela desce, ela desce Ela some, ela dá uma rebolada Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode, em Guaraçá Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode, na minha rua Ela desce até o chão E a galera canta, vai! Chão, chão, chão E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com o dedinho na boca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca E ela desce, ela some Com o dedinho na boca Fala, sim! Bora! Vem! Olha o porco, hein, já a galera canta junto, hein? E nem um porco inocente Essa gata é animada E o quê? Ela desce! É, bora, vai! E nem um porco inocente Essa gata é animada Ela desce! Ela some! Ela dá uma rebolada E ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode, na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode, na minha rua Ela desce até o pancadão Chão, chão, chão E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca Desce, some, some, desce Com o dedinho na boca E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca E ela desce, ela some Com o dedinho na boca E ela é danada Ela é esperta E eu andrei que lança A nossa amiga Jéssica E a Jéssica tá louca E a Jéssica tá louca